Olá, seriadores! Tudo bem com vocês? A série que desconstruiu o mundo dos super-heróis está voltando com sua segunda temporada. E eu te conto o que esperar dela e sim, pode ter algum spoiler. Eu sou o Márcio e esse é o Curiosidades em Série, trazendo o que esperar da segunda temporada de The Boys. The Boys é uma adaptação dos quadrinhos. Eu já fiz um vídeo com curiosidades sobre a série. Eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser assistir. A série desconstruiu completamente aquela visão que a gente tinha dos super-heróis bonzinhos e intocáveis que a cultura pop construiu nas últimas décadas. Mas ela mostrou isso de uma forma bastante interessante. Mas agora, antes de adentrar na segunda temporada, vamos relembrar um pouquinho de como acabou a primeira temporada. O Billy Bunch estava achando que ia ter seu tão esperado combate contra o Capitão Pátria, da versão em português. O Homelander, da versão original. Só que as coisas não saíram do jeito que ele esperava. As coisas desandaram completamente. Ele acabou sendo sequestrado pelo Capitão Pátria. E pior de tudo, nisso ele ainda descobre que a sua esposa estava viva. E pior ainda, teve um filho com o seu arco-inimigo, o Capitão Pátria. O elenco já falou em algumas entrevistas que nessa temporada podemos esperar por algumas alianças improváveis ou alianças inesperadas. Como já foi divulgado no trailer oficial, o Bunch agora, nessa temporada, vai ter como uma das suas missões, além de derrotar o Sete, os falsos super-heróis, resgatar a sua esposa, que agora ele sabe que ela está viva. E para isso ele vai até topar se unir com alguns dos heróis do Sete. Uma das grandes apostas dessa aliança é a heroína Starlight. Já vimos que a Starlight não concorda com as ações dos heróis do Sete, a ter sua própria moral e ela ter o seu próprio senso de justiça. Isso já funcionou com os boys e pode funcionar mais ainda numa aliança junto com o Buncher, porque ambos têm objetivos parecidos. Outro personagem que vai ter bastante destaque nessa temporada é o Jack Quaid. O ator que interpreta o personagem contou que nessa temporada ele vai marcar com uma espécie de emancipação do Quaid. Ele vai passar por toda uma evolução para se conhecer melhor como ele é. Ele vai perceber que não precisa sempre de alguém com ele para dizer como ele tem que pensar ou como tem que agir. Mas outros personagens também que vão passar por uma transformação totalmente interior são até os falsos heróis do Sete, como o Diplo, profundo em português. Ele está todo numa jornada de autoconhecimento e também com uma forma de punição, ele foi afastado, mas ele ainda tem aquela esperança de voltar e integrar a equipe dos super-heróis do Sete. Mas dentro do meio do caminho pode ser que ele reveja seus conceitos, suas opiniões e até que ele possa trocar de lado. Outro dos falsos heróis ali é o Tren Bala, o Wee Tren. Ele também está passando por toda uma jornada de autoconhecimento porque agora ele não pode mais usar sua super-velocidade, já que ele não pode mais utilizar o Complexo V, que é aquela droga que potencializa os super-poderes dos heróis. E também existem teorias bem fortes dizendo que ele pode também trocar de lado. Vamos ver. E outro que vai ter que lidar consigo mesmo com as consequências das suas ações é o próprio Capitão Pátria. Ele vai ter que conviver agora sem assistir o El do lado dele, sendo que o que aconteceu com ela na primeira temporada, ele vai ter que tentar achar uma forma de se reconectar com ela. E vamos ver de que forma isso vai acontecer. Outro ponto bastante importante que deve acontecer nessa temporada é a batalha entre pessoas com super-poderes. Tudo por quê? Os super-heróis do Sete, a gente já sabe que eles têm super-poderes, mas no final da primeira temporada, o Capitão Pátria, com a ajuda do trem-bala, conseguiu distribuir o Complexo V para grandes grupos terroristas do mundo todo. Ou seja, pessoas normais que podem obter super-poderes por tempo limitado, mas mesmo assim pode ser bastante destrutivo. E os produtores já adiantaram que podem ter, sim, mais mortes nessa temporada, porque eles já levantaram em algumas entrevistas que essa será uma temporada muito mais violenta do que a primeira. E como os grupos terroristas que eu estava falando vão estar bem armados, vão estar com super-poderes agora, que fazem de tudo por sua causa, e o exército dos Estados Unidos, sabendo que tem terroristas super-poderes, eles vão começar a usar os super-heróis em suas missões. Ou seja, vai vir morte, sim, por aí. Se a série seguir mais ou menos a cronologia da história dos quadrinhos, talvez nessa temporada a gente fique sabendo um pouco mais sobre a história do Black Noir. Até agora ele não disse muito a que veio, sua identidade, quais são seus objetivos, e nem sobre seus poderes. Nessa segunda ou até na terceira temporada, talvez explorem melhor o personagem. E também vamos ter personagens novos, alguns já foram anunciados até nos trailers oficiais, como é o caso da Stormfront. Dos quadrinhos é um homem que é um cara que não gosta de pessoas impuras, e agora na série vai ser interpretado por uma mulher, o personagem virou feminino na hora que adaptaram para a série. E outro personagem que é bastante presente nos quadrinhos é o cãozinho do Butcher, o Terror. Ele já aparece num relancezinho no trailer, pode ser que nessa temporada ele tenha mais espaço em tela. A segunda temporada de The Boys vai ter no total oito episódios. Já chega agora no dia 4 de setembro, mas infelizmente não vai vir todos os episódios de uma vez, não vai dar para maratonar todos de uma vez. Os três primeiros episódios chegam agora nessa sexta-feira, no dia 4 de setembro. Depois eles vão saindo um por semana, sempre toda sexta-feira, na Amazon Prime Video. Sendo que o final da temporada vai sair só lá no dia 9 de outubro. E você, o que está esperando dessa segunda temporada de The Boys? Conta aqui nos comentários. Também não esquece de dar aquela passadinha nas nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade e nenhuma curiosidade de sua série favorita. Já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. e nos vemos em breve no próximo vídeo.